e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais um vídeo para nós a capitalização do mercado 2 trilhões de dólares corrigiu menos dois por cento no último 24 horas bitcoin 41.113 xrp 73 centavos xdc 8 centavos maioria está seguindo o movimento do do bitcoin cai bitcoin maioria cai o cripto que j compartilhou para nós aqui ó e essa ação passo a passo que andré castelman está fazendo sobre o que vem falando se transformar em um grande passo à frente xdc foi escolhido pela iniciativa tfd por um motivo recentemente acelerated payments não pagamentos acelerados e verde money uniram-se especulação somente eles provavelmente rodarão no black chain do chenfen aqui está o link para o artigo que anunciou o trade tech acelerated payments e shenfen acelerated payments e virgin money as notícias estão fora vamos voltar no inglês está esquisito a notícia acabou de sair né especulação isso envolve o trade tech e xdc ou shenfen e facilitará a venda a bordo do hsbc ing smbc abn amro etc gigantes bancos pessoal achei que o channel capital estava envolvido também considere olhar para seus parceiros parceiros novamente o quarto nesse longo trade o verde money esse grupo agora colaborando com acelerated payments e as informações em account for business conforme mencionado no tweet anterior eu aposto que isso envolve trade tech e shenfen ou xdc resumindo iniciativa tfd trade tech e seu relação com chenfen não pude ser um subestimado isto pagamentos acelerados e verde money as notícias são grandes dinheiro institucional na rede xdc em 20 em 2022 e esse ano dinheiro institucional entrando no black chain do chenfen esse ano excelente não gostei do treino pouco especulativo mas o que a gente está não olhando aqui os possíveis conexão com chenfen que dinheiro institucional não se vê que gigantes bancos hsbc ingina gigantes bancos na europa pode entrar com muito muito dinheiro investido institucional no black chain do chenfen dele compartilhou para nós aqui ó xdc cordai e um projeto de código aberto que criar recursos de fã para comunidade corda daecl não fui desenvolvido com base nos projetos de código aberto cordai e corda os membros não são gigantes no dia e cl corda e corda não cordai criou esse aplicativo ou iniciativa no acima do black chain do corda dsl não pude oferecer o poder oferecer um aplicativo no grau na no nível financeiro que robusto não é pronto para ser lançado e pode ser usado para começar qualquer ativo né qualquer ativo pessoal pode ser metais precioso né imóveis a títulos que seja não derivativos melhor ainda o coencal acrescentou do títulos nesse cara aqui né de lewis aqui o títulos de lewis embaixo coencal acrescentou aqui o poder do dia e cl né digital asset shared ledger né livro de gesto compartilhado e para as ativos digitais e para contabilidade né e tagueamento não sei o que tá aqui criação e tokenização transferência e com a negociação né dinheiro fiduciário e cripto que ele pude fazer ponte a api não o tomation programante e para os programadores para apoiar os ativos relatório para fazer scroll e compensação né aplicativo robusto para nesse indústria né nesse mercado tokenizado totalmente digitalizado o selby gostei compartilhou para nós aqui ó como criar e implementar um toque xrc 20 na no blockchain do chenfen se você clica nesse aqui leva esse aqui ó é uma publicação pela aça rosa parece que ficar um programador né para quem é programador nesse comunidade é o grande chance fazer que esse se interessa para você né até até não não precisa ser muito não muito conhecimento não precisa ter muito conhecimento nos programações porque o que eles mostra aqui passo a passo já mostra como criar né porque eu como um código não como a tecnologia e código aberto você só monta seguir esse procedimento se conseguir criar ativos né acima do black chain do xrc 20 não e não sou o programador né eu sou criado para para indústria não o meu formação profissional e no parte elétrico automação né automação industrial ou a instrumentação e não tô com pouco conhecimento no programa só mas no passado acho que que é outubro novembro e criei um ativo não só para para brincar mesmo mas não e não lancei ainda tá no tá na fase do teste até agora não consegui terminar mas não não sou por curiosidade e tem passo a passo tem não tem um procedimento esses tipos de procedimento que vai guiar você por isso tá surgindo muitos ativos agora no mercado e não sei aqui no com a aplica não mostra quantos ativos mas mas aqui no com a marca mostra quantos quantos ativos ou criptos né em um estado aqui no site do coinmarketcap 16.597 né e cada vez não amanhã mas 10 no próximo dia mais 20 cada dia aumenta esse número porque pessoal porque e assim não tão simples lançar essa moeda moeda agora pessoal cria e implantar tokens xrc 20 né para quem tem interesse criar procura esse asa rosa acho que esse é uma publicação aqui no no vídeo né e interessante pessoal porque aqui ó né olha aqui ó só passo né quantos decimais que você queria quantos tokens que você queria se quer criar um milhão um milhão um trilho igual o chiba chiba tem quantos trilhões de dólares desculpa trilhões de tokens que pode circular incrível né tá aqui o screenshot não são a linguagem e não sei acho que esse um e a genteava né e para programação mesmo pessoal para não os para os programadores aliás e não se assusta porque tem passo passo ou passo aqui para apoiar vocês o bicho fez um preto para nós aqui eu sabemos que todos vocês estão animados como lançamento nosso novo centro de a rio firme não traduziona que direito da palavra para inglês mas esse para não quando você faz um certa quantidade de ativo não se deixa travado lá por humano dos anos você ganha acima que chegará mais tarde hoje então aqui está uma olhada rápida de uma nosso nosso pool de liquidez não pôr de um fome que teremos ao vivo né aposte o seu btr para você ganhar xdc 40 por cento o a taxa de lucratividade média ao ano né 40 por cento onde você vai achar esse no mercado financeiro no mercado financeiro tradicional né nos bancos no qualquer tipo de de produto no banco você não acha esse tipo de de lucro né de de taxa de lucratividade anual e a farm xdc começa hoje 40 por um ano e por cento por cento e ele né sensacional agora vamos falar um pouco de ripon xrp criptowolf compartilhou para nós aqui o hipo está comprometida como um futuro limpo próspero e seguro com baixo teor de carbono e planeja chegar a zero né de gás carbono até 2030 ledger uma das primeiras e uma das primeiras black chain de quem verdadeiramente neutro em gás carbono né esse bom tá dentro na tema de mudança climática né que que tem grandes organizações aí né acho que o uno não sei quem essas organizações aí que tá empurrando muito forte esse tema de mudança climática né não me lembra exatamente a organização pessoal red of garnerman compartilhou para nós aqui mais uma vez a afirmação que banco central da frança né banco banca de france está explorando o uso da hipo para fazer cbdc né cbdc e feita neste relatório aqui pessoal hipo be inconsidered by banca de france hipo está sendo considerado do banco central da frança excelente excelente para criação do cbdc moeda digital dos bancos centrais rat of garnerman de novo aqui ó pesquisa sobre o modo de liquidação de pagamentos no comércio transfronteiriços de negócio com base na tecnologia blockchain uma investigação uma investigação da hipo ccp da anway vocational college of finance and trade na onde na china tá aqui pessoal conexão hipo conexão hipo né hipo xcp tá aqui tá na nossa cara né na china está sendo um grupo lá grande universidade né anway vocational college isso é um grande escola na china estão explorando também tecnologia hipo muito bom não só na europa não só na france já de rippler compartilhou para nós aqui os ativos digitais que está em conformidade com padrão isso 20.022 serão separados do mercado de especulação né tudo a que a gente está vendo aqui as correções né todos esses números que a gente está vendo aqui e altamente né influenciado pela sentimento humano ou seja altamente especulativo né todos esses ativos digitais que em conformidade com esse padrão serão separado no mercado de especulação eles funcionarão de acordo com suas próprias regras hashtag xrp né se fizeram e para fechar esse vídeo Tony Edwards compartilhou para nós xrp 27 dólares com não após nesse processo judicial ser contra a empresa hipo quando vai acabar em abril esse ano né em dois não em três quatro meses se Deus quiser né vinte e sete dólares de cada xrp e bom demais galera espero que vocês gostaram esse vídeo não esqueça de se inscrever no canal tá cripto nicos brasil ligue aí sininho dá like e compartilhe muito obrigado até próximo vídeo galera e aí